Como fazer amigos virou, tipo assim, a pergunta do século, né? Porque parece que tá cada vez mais difícil confiar em alguém, mais difícil ter alguém pra chamar de amigo, melhor amigo, por aí vai. Resolvi sentar aqui pra conversar com vocês hoje, porque é um assunto muito interessante. Às vezes a gente não percebe as coisas. Pra começar, que se for pra ter amigo, por ter, tipo assim... Ah, eu sou doida pra ser rodeada de amigas. Eu prefiro não ter. Quando a gente é mais novo, a gente tem muita interação. Então, você tem escola, tem aula de pintura, aula de música, aula de inglês, sei lá. E seu ciclo de amigos é muito maior. Mas quando você é pequeno, criança, você... Não tem muita coisa a oferecer, nem de bons conselhos, nem de status, nem nada do tipo. Então, tá todo mundo ali pra brincar de pique-cola, pique-pega, que seja... Aí você cresce, tá? Aí você vira adolescente, cresce, aí você já começa a sentir a ausência dos amigos. Então, tem muita gente que já sente isso na adolescência, de não ter amigos na escola, de ser cobrado por isso, pelos pais, né? Ah, você não tem amigo, aí chama um coleguinha pra brincar, aí você não tem ninguém. E você vai ficando mais velho, isso aumenta. E aí você arruma um relacionamento, isso aumenta mais ainda. Aí você casa, aí pronto. Se você não se policiar, você não tem um ciclo de amigos, né? Mas como fazer amigos de fato? Sendo adulto, eu já até fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. E eu tava vivendo um processo, assim, de poucos amigos. Poucas amigas, digamos assim, que eu tenho mais amigas do que amigos. E por um tempo eu ficava assim, nossa, eu não tenho mais tantas amigas como antes. Isso me incomoda. E hoje não mais, porque assim... Cara, pra gente ter gente do nosso lado, se não for pra somar, não compensa. Vocês concordam? Quem concorda, deixa o like, comenta. Like ajuda nós, tá? Like ajuda nós. Faz tudo aquilo que todos os youtubers pedem, inclusive eu. Vou maquiando e falando com vocês. Se for pra ter por ter, não compensa. Ok? Ok. Mas também não dá pra viver uma vida solitária, sabe? A gente ter os nossos amigos, as nossas amigas. É uma coisa muito importante. Mas muito importante mesmo. Sabe aquela hora que você quer desabafar? Ou quando você só quer ir pro rolê e ter uma companhia de rock só pra flertar? De rock, né? Bem capixaba. Aqui em Vitória é rock, é festa. Então ter uma companhia pra balada e tal. A gente tem que saber o lugar dos nossos amigos e o lugar daquelas pessoas que também não estão agregando em nada. Eu fiz uma limpa nas minhas amizades. Uma limpa mesmo. Porque precisa fazer sentido na sua vida. Aquela pessoa que vai com você na balada, sabe? Porque o seu melhor amigo ou sua melhor amiga não pode no dia ou tá em outra vibe, tá comprometido, não é mais baladeira. Essa pessoa vai ser um colega de rolê. Um amigo de rolê, não vai ser um amigo pra vida. Já começa por aí. E onde você encontra essas pessoas, né? Porque tem gente que tem tanta dificuldade que nem esses amigos de rolê tem. A gente encontra essas pessoas na vida, quando a gente se permite viver experiências, tá? Lembra que eu falei que quando a gente é criança a gente tem muito mais ciclo de sociabilização? Por isso a gente, né? Tem mais amigos. Mas quando a gente é adulto, a gente se limita demais, cara. Então a gente... Deixa de fazer uma viagem porque tá sozinho. Deixa de sentar num bar porque tá cansado. Deixa de iniciar um curso porque não tem tempo, não tem dinheiro. Será mesmo que não tem, entendeu? Às vezes eu fico me perguntando assim. O que a gente vira quando a gente vira adulto, mano? É muito bizarro porque tudo vira um grande resílio. E é óbvio que você não vai conhecer ninguém. Você não vai ter ninguém pra dividir a vida, pra ir numa festa, enfim. Quando eu era mais nova, eu morava em Aracruz, que é uma cidadezinha aqui do interior. E é assim, de Aracruz pra Vitória, era o rolê. Era muito distante porque tinha que pegar ônibus. Aí eu pegava, às vezes matava aula pra vir pra cá. Pegava o ônibus de manhã, passava o dia aqui em Vitória. Quando dava 4h40 eu tinha que pegar outro ônibus pra chegar em Aracruz. E dar tempo de pôr matéria em dia e tudo mais. Olha o rolê que eu fazia pra me divertir, pra ter experiências, pra vir no shopping. Sabe, eram as paradas muito bizarras. Hoje que eu tô mais velha, e não preciso dar satisfação pra ninguém, né? De pai e mãe, nem ninguém, nada de nada. Mano, pra eu ir ali em Guarapari, nossa, tem que ser uma super programação. Tem que me programar antes, porque tem que adiantar trabalho. Porque tem que colocar o carro pra calibrar, que tem que não... Sabe, a gente fica adulto e posso falar, a gente fica meio chato. A gente fica muito chato. Primeiro que a gente não vive nada de novo, porque fica nessa de não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho companhia. Segundo que a maioria das companhias que a gente tem, cara, é tudo gente falsa, sugadora, que só vive de conselho pra diminuir a gente. Pode reparar, você se identifica com isso que eu tô falando? Comenta aqui pra eu saber. Tá muito difícil encontrar a gente que soma, mas a gente também não sai do lugar. Qual foi a última vez que você fez algo que você gosta mesmo? Tipo assim, cara, eu amava tocar violão e eu não toco mais, eu vou entrar numa aula. Quando foi a última vez que você fez isso? Ah, eu vi uma promo de uma viagem no final de semana em tal lugar, que é aqui pertinho. Pega e vai, entendeu? Não fica pensando muito. Porque quando você vive novas experiências, você se abre pro novo. Achar amigo, encontrar amigo, é fácil quando a gente é adulto? Não. Ah, mas todo mundo é falso? Tem muita gente falsa nesse mundo. Tem muita, mas você se conhece. Você sabe quando a pessoa for falsa, você vai identificar na hora e vai sair fora, certo? Também se você não sabe, é porque você não se conhece, mas eu sei que você se conhece. Então tá difícil encontrar amigo porque tem gente falsa? Sempre teve, a vida inteira teve gente falsa. Mas qual parte de você também é responsável por conhecer gente nova, sabe? Tá sempre nesse mesmo ciclo, chamando as mesmas pessoas pra sair. Uma vez, eu e o Marcos estávamos aqui em casa e eu falei assim, amor, vamos jantar? Vamos. Bora chamar um casal que a gente nunca chamou assim, sabe? Tipo, a gente se conheceu, falou... Sabe aquela conversa que você tem assim? Ah, bora marcar alguma coisa? Bora. E nunca vai acontecer? Você já sabe que nunca vai acontecer? Pois é, nesse dia, a gente resolveu chamar pessoas, amigos, assim, colegas conhecidos. Essa é a palavra. Chamar conhecidos pra sair, pra jantar. E aí a gente mandou assim do nada, sem planejar. Ei, fulano, tudo bem? Aqui, bora jantar com a gente? Tirar do papel esse rolê que a gente tenta marcar. Gente, a gente não conseguiu ninguém, nenhum casal. Por quê? Ai, tinha que ter usado com antecedência, né? Tem que lavar o cabelo. Ai, não dá, meu marido vai trabalhar amanhã cedo. Ai, não sei o quê. Vocês estão entendendo? Tipo, a gente é muito chato. Porque a gente tem um monte de preocupação chata. E um monte de empecilho pra fazer coisas que a gente fazia tão facilmente quando a gente não tinha um puto no bolso. Sabe? Então, eu acho que a gente precisa se arriscar mais como adultos que somos. Se arriscar mais, viver novas experiências, começar um curso novo. Eu comecei a fazer luta do nada. Do nada. Apesar de que nada é do nada. Pera aí, deixa eu ver esse contorno aqui. Você que é mulher, me siga no Instagram. Eu ensino várias makes. Você que é homem, aprenda o rolê que nós mulheres passamos pra se arrumar. E você vai valorizar a gente muito mais. Gente, eu sou muito doida. Quem é assim que se identifica comigo, comenta aqui. Eu tava sentindo que minha vida tava meio pacata. No quesito lazer. Eu trabalho, trabalho, trabalho. O casa, trabalho, relacionamento, blá, blá, blá. Eu nem morava junto na época ainda. E aí eu falei, quero começar um esporte novo. Quero me desafiar, começar um esporte novo. Aí eu comecei a luta. Comecei do nada, kickboxing. Eu conheci tantas meninas legais. Tantas meninas legais. E era tipo assim, cada vez que eu conhecia uma numa aula diferente, eu pensava, caraca, eu quero muito levar essa pessoa pra minha casa. Pra conhecer ela por trás do ringue. É claro que vai ter gente que você não vai se empatizar. Mas é a minoria, gente. Pelo menos eu não encrenco com ninguém. Aí é outra coisa que você tem que mudar, assim. Você encrenca com todo mundo, você tá precisando mudar sua mentalidade, seu mindset. Aí, o que eu fiz? Todas as vezes eu ficava pensando nisso. Tipo, nossa, como eu queria chamar fulano pra tomar um café comigo, pra tomar um vinho comigo, um gin comigo. Até que chegou um dia que eu falei assim, uma das meninas, na verdade, falou assim, Ah, a gente tinha que organizar alguma coisa. Eu falei, gente, olha só. Decide a data, pode ser na minha casa. E bota, quem quer ir, vai. Quem não quer, não vai. Cara, marcamos. Vieram 10 meninas. Ou seja, 10 possibilidades de novas amigas. E foi tão legal. Foi tão legal pra todo mundo. E aí, tipo assim, no início foi meio que, Ah, eu não posso nessa data. Ah, eu tenho que avisar meu marido. Vai, só vai. Quem não pode ir, não vai. Quem puder ir, vai. Quem for brigar com o marido, briga. Eu vou estar na minha casa esperando vocês. E foi incrível. Foi uma experiência muito legal. Agora pensa. Da onde partiram essas novas amigas? Primeiro, na minha iniciativa de fazer algo diferente. E quando você faz algo novo, você conhece gente nova. Isso é fato. Segundo, na minha iniciativa de chamar, de marcar, de convidar pra fazer algo novo. É claro que, se você é uma pessoa muito tímida, isso é muito mais difícil. Ah, eu vou chamar pra vir na minha casa. Tem gente que também é cri-cri, né? Tem gente que tem negócio de energia. Ah, eu não conheço a pessoa. Eu não tenho nada disso, é chão mesmo. Mas tem outro lado da história. Tem de quem convida e tem do convidado. Teve gente que não veio. Perdeu. Foi um momento muito legal pra fazer amigas. E quantos convites você já recusou? Convites aleatórios, porque ou você tinha que trabalhar, ou você tava sem dinheiro, ou tem muita gente que você não conhece, ou você não tem companhia. Então, para e reflita. Qual é a sua parte de... Sua parcela de culpa, né? De responsabilidade na sua falta de amigos. Ou na dificuldade de fazer novos amigos. E outra, recicla. Pega aqueles amigos que já não servem mais pra nada, que só te colocam pra baixo, e ó, se afasta. E arruma gente nova. Ou faz melhor. Pega aquela pessoa que você conheceu no passado e que era muito especial, e manda uma mensagem pra ela. Mas não manda mensagem só, tipo... E aí, fulana? Olha, vamos marcar, hein? Não, manda mesmo. Tipo, dia tal, eu tô perto da sua casa. Vamos num lugar? Oi, fulana. Olha, eu fico doida pra te mandar mensagem. Vamos mesmo marcar uma data? O que você acha de semana que vem? Você pode? Sabe? Com data e horário. Daquela pessoa legal que você perdeu o contato. Você vai ver que as coisas vão fluir muito melhor, e com certeza você vai saber fazer amigos mesmo sendo adulto. Tira essa coisa de empecilho da sua vida e vamos viver a vida com mais leveza. De igualzinho a gente quando a gente era criança, sabe? Que a gente não tinha um puto no bolso, mas dava jeito com 15 conto a gente fazer miséria? Pois é. É isso que eu quero que você saia desse vídeo. Com essa mentalidade, assim, de... Cara, é isso. Eu vou me arriscar mais. Eu vou me interessar por coisas novas e vou parar de dar desculpas. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.